e aí vai ligar pronto até uma semana que eu não trabalho com essa motocel vamos ver se ela vai pegar vamos fazer uma super fogueira é uma fogueira legal a ir a 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 O que é isso? 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 O que é isso?